Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Lacky e galera bem-vindos de volta a nossa campanha Jogando com a Bulgária aqui, estamos muito próximos da nossa tratada de paz Essa guerra aqui está muito próxima de acabar, tem que ficar de olho nela Porque antes disso aqui terminar, eu quero justificar a guerra na Suíça Para que a justificativa seja rápida, tá bom? Então nesse momento, vamos até olhar aqui, o Reino Unido está para capturar Ele controla 25% dos pontos de vitória dele, se ele controlar 20% ou menos, ele vai capturar Ele captula em um dia, então tem que ficar bem de olho aqui nesse número Fica bem de olho aqui nesse número Provavelmente meus caras, simplesmente no alto ataque aqui, eles vão conseguir pegar esses pontos aí 93 25 ainda Deveria estar captulando já Esses caras estão invadindo, então Vocês estão invadindo? Não, invadam para cá por favor, não deixa aquele cara ali escapar não Eu estou vindo pegar Dover aqui, Dover vale quantos pontos? De War Score, 20 pontos Mas eu não sei quantos que eles tem no total, então tudo bem Let's go, vamos ficar de olho nisso aqui Ok, agora ele captula Agora ele captula, ele está com 17% só Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou justificar na Suíça Por que eu vou justificar agora? Porque se eu justifico na Suíça Se eu justifico na Suíça E declaro guerra com ela Nela Antes da segunda guerra acabar Eu vou ter que dividir os spoilers No tratado de paz, certo? Agora se eu justifico agora E deixo a segunda guerra acabar Faço o tratado de paz da segunda guerra E só depois declaro guerra na Suíça Somente eu estarei entrando em guerra contra a Suíça Então eu não preciso dividir ela Eu não preciso colocar ela no tratado de paz Da segunda guerra Basicamente é galera Eu não quero dividir ela com o Reich Nem com a Itália É isso, tá? Então eu vou mandar justificar aqui O Reino Unido vai captular no dia Na... Agora meia noite, ó Pronto, ok Captulou E agora vem o tratado de paz, tá? Galera, muita gente me pergunta Como que você faz o tratado de paz decente No Hearts of Iron 4, tá? Não é tão simples Não é tão simples Mas tem algumas manhas que dá pra você fazer A primeira manha é No geral você quer Você quer tirar os puppets Do Reich alemão Ou das outras grandes nações Que estão do mesmo lado que você, tá? Porque se você não tira puppets Eles saem fazendo puppets No geral Principalmente se for uma nação socialista, tá? O Reich ele ainda faz menos puppets Mas ele ainda faz E além do mais Quando você faz puppets Você tem uma vantagem De pegar os territórios Um pouco mais barato Porque territórios que são cores Eles valem menos worst core Quando você quer pegar eles, tá? Então o que nós vamos fazer aqui? O que nós vamos fazer aqui? Eu quero ver um lugar Por exemplo, aqui na França Tá? Vamos começar desde o começo Vamos no Reino Unido primeiro Tem alguma coisa Pronto Ok, ok Vamos no Reino... O que são esses causos velhos aqui? Conquistar, conquistar, conquistar Não tenho a mínima ideia Reino Unido primeiro Olha só O que eu vou fazer com o Reino Unido? A primeira coisa que eu vou fazer É identificar Uma província que seja muito barata Seja muito barata Barata no que? Barata em worst core Por exemplo Essa província aqui do Reino Unido É bem barata 19 de worst core Vamos ver se ele tem alguma outra Isso aqui é quem? Isso aqui é Portugal Ah, interessante Saber que isso aqui é Portugal Tem outra aqui também Isso aqui também é quem? Portugal também Madeira, ok? Isso aqui é Espanha Com 10 Beleza Beleza Isso aqui é Portugal com 7 Mais barato que ali Certo? Mesma coisa Mesma coisa Beleza Reino Unido 13 Ali era um pouco mais Identificar a província mais barata Do Reino Unido Essa aqui não Porque aquela ali Eu vou precisar dela Pelos meus planos Isso aqui Isso aqui é quem? Isso aqui é Santa Helena e pronto? Não tem nação ali É isso Isso aqui Também não tem nação Beleza Então Provavelmente A província mais barata Do Reino Unido Tá? Vai ser essa de De 19 mesmo Beleza Tranquilo Então o que eu vou fazer? Deixa eu só ver o nome Dessa província Ilhas Faroés Beleza Vamos lá galera O que eu vou fazer aqui? Eu vou Colocar aqui Pra pegar Todos os estados Do Reino Unido Do Reino Unido Tá bom? Todos os estados Do Reino Unido Olha só Todos 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 estão aqui Perfeito? Perfeito né? Repara que eu não tenho opção De fazer de fantoche Então agora eu tiro isso aqui Tirei aquilo ali Se bem que aquilo ali Eu acho que não Não contou Como coisa hein? Acho que não contou não Galera Eu estava achando Isso aqui é Reino Unido Mas está claro É Dinamarca isso aqui Beleza Então Essa província aqui Ela custa 56 Essa província aqui Ela custa 25 Vamos com essa província Que custa 25 E agora eu mando Fantochar O Reino Unido Então isso aqui é a capital Do Reino Unido Certo? E agora galera Eu tiro Todas as províncias Tudo que eu falei Que eu ia tomar do Reino Unido Eu tenho que tirar Tá? Tudo 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 Menos Aquela província ali O que que isso vai fazer? Isso vai fazer com que O Reino Unido Seja a fantoche Com a capital Naquela província ali Tá? E Eu fiz o fantoche Mais barato O fantoche dele Custaria 108 De war score Alguma coisa assim Simplesmente porque Ele A capital dele É Londres E Londres Me custa 107 107 Perdão galera Então eu tenho que fazer isso Com cada uma das grandes nações Que eu preciso Que eu pretendo tomar Tá? Então deixa eu fazer isso aqui rapidinho E eu já volto com vocês Ok galera Olha só Eu assegurei os fantoches De todas as nações Que eu pretendo ter aqui Tá? Obviamente eu posicionei Esses fantoches em lugares Que não me atrapalham A outra coisa que eu fiz Foi assegurar Que o Raik Não faça borda Com a França Por quê? Porque esses lugares aqui Eu quero garantir O próximo lugar que eu quero garantir É a Espanha Tá? E também Eu adoraria garantir O Reino Unido Então vamos terminar o turno Vamos ver o que o Raik Vai fazer Provavelmente ele vai transformar Um monte de 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 fantoche E coisas desse tipo É meio chato Mas o que? Vamos terminar o turno Beleza O Raik se entregou Ele não quer mais nada Pero what? Não Ele tá com mil Mil cem pontos Perfeito O que o Raik pegou? Ele pegou essa região Ele pegou pra ele Beleza Ok? Ficou faltando um pedaço Da Tchecoslováquia Pra ele englobar E E só E só né Só a Polônia Que ele pegou Só a Polônia Beleza Tranquilo Maravilhoso É isso que eu queria É exatamente isso Que eu preciso Agora eu quero pegar Essa região aqui Pra assegurar Que o Raik Não consiga Consigo terminar o turno? Consigo Não consiga pegar A Ibéria Tá? Meio caro Mas vale a pena Aqui tá correto? Tá correto Beleza Consigo pegar aqui? Consigo Aqui não Só até aqui Mais um pouquinho Asegura a Ibéria Tá? E ele provavelmente Vai gastar os pontos dele Aqui Nessa região Tá? E eu prefiro que ele faça isso Existe uma enorme chance E provavelmente Vai acontecer Do Raik Pegar o Reino Unido Tá? Vai acontecer Ele pegou aqui? Não? Beleza Beleza Não pegou nada do Raik Maravilhoso Maravilhoso Vamos terminar Vamos ver O que ele pegou No segundo turno Algumas ilhas Dinamarca 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 Aqui Ele pegou coisas do Reino Unido Tá? Normal galera Normal Tá? Normal Infelizmente normal E agora Ah ele pegou essa ilha aqui também Gibraltar Não tem problema não Vamos segurar esse lugar aqui Asegurei Asegurei O que eu vou fazer agora? Eu vou Transferir pro Reino Unido E tentar pegar o máximo de coisas aqui Tá? Até pra Isso aqui não dá? Não dá Só tem aqui que dá Tranquilo Vamos terminar o turno aqui E agora vai começar a zoeira né? Ele não pegou a Noruega Pra mim que ele invadia a Noruega Mas não pegou Ele vai continuar pegando pedaços do Reino Unido Infelizmente Olha Ele pegou muita coisa agora Wales Sudoeste da Inglaterra E aqui Beleza Vou transferir de novo Pro Reino Unido Tá? Eu vou continuar Asegurando O Reino Unido Para o Reino Unido O cara Preciso de Londres Preciso de Londres Vou terminar o turno Continuar fazendo o que a gente tem que fazer Ah que pena Terminar aqui Reino Unido Ah Ele pegou esse lugar Não tem problema não Beleza Tranquilo Esses lugares aqui Eu não preciso me preocupar Tá? Não preciso me preocupar Em pegar isso aqui agora Aqui embaixo Esses lugares aqui Infelizmente Eu preciso me preocupar Tá galera? Porque eles estão nos meus planos Então eu já vou garantir Esses dois lugares aqui Não são lugares maravilhosos Mas tá ok Canadá Oh fuck's sake Cara O Canadá ficou pra quem? O Canadá não entrou na guerra? É sério isso? É sério isso Tá bom Vou pegar isso aqui pra mim Tá bom Isso dá uma estragada nos planos Hein galera Isso dá uma estragada nos planos E agora eu vou pegar Essas regiões aqui Você quer de quem? Agora eu quero lugares que tenham recurso Basicamente Aqui Não aqui Mas aqui Mais algum lugar que tenham recurso Aqui Tem muito recurso Aqui eu não consigo pegar Ok Aqui tem muita borracha Não que eu preciso de borracha Aqui talvez Aqui Tá bom Eu não consigo pegar mais nada Para que coisa não venha pra cá Vai perder tempo nas ilhas Cara Não tô conseguindo pegar nem duas províncias de uma vez Beleza Aqui e aqui Fechou Aqui e aqui Talvez E aqui não dá Esse lugar aqui Não Esse lugar aqui é mais importante Eu não consigo pegar Obviamente Então vamos passar uma vez Tá bom Isso aqui Já me garante Isso que eu não preciso Isso aqui me garante toda Essa região aqui Beleza Vamos terminar aqui O Raik perdeu tempo Pegando essa parte O que que ainda falta Né O que que ainda falta Que seria interessante Da gente Olhar com carinho Deixa eu dar uma olhada aqui Galera Um segundo Ok galera Terminamos nosso tratado de paz Tá Muita coisa aconteceu Mas eu vou contar basicamente O que aconteceu Primeira coisa O Canadá Ele não tinha entrado na guerra Não tinha reparado isso Então como ele não entrou na guerra Ele não entrou no tratado de paz Como ele não entrou no tratado de paz Nós não podemos pegar ele Tá Então aconteceu isso Basicamente eu consegui controlar Toda essa parte da França aqui Felizmente eu tive que fazer Um pedaço da França de puppet Para que o Raik alemão não fizesse Então fiz isso Eu consegui pegar toda a Ibéria também Esse pedaço que tinha muito recurso O Reino Unido aqui Que vocês estão vendo Ele é meu puppet Tá Eu não consegui entregar Todos os territórios para ele Mas peguei a grande maioria Contudo o Raik alemão Conseguiu pegar alguns pedaços aqui O que é ruim Portugal Ele é nosso puppet também Então onde está Portugal É porque é nosso Essa região aqui eu peguei Porque ela tem bastante recurso E um pedaço do Raik britânico O pedaço que tem mais recursos Nós também pegamos para nós E o restante nós alimentamos O Raik britânico Que também é o nosso É o nosso puppet O que eu fiz isso? Quanto mais territórios ele tem Mais manpower Ele consegue fornecer para a gente Nós vamos precisar desse manpower aqui Basicamente foi isso Galera Não aconteceu muita coisa não O Raik alemão Ele pegou a Polônia Dinamarca Transformou a Noruega Em puppet Pegou esses pedaços do Reino Unido E daí ele saiu Fazendo aquela zoeira Que ele faz Pegando ilhas Pegando essa parte Da África aqui Porque Sei lá O Raik é loucão Ele realmente quer essa parte da África E pronto A Itália não pegou nada Por algum motivo Eu não entendi Por que a Itália não pegou nada Deixa eu até olhar Será que a Itália entrou na guerra? Talvez ela não tenha entrado Porque ela não pegou nada Pegou nada Nada É isso Let's go Vamos terminar Só assiste Está muito bom Depois eu vou dar uma olhada Seja bem-vindo Raja King Muito obrigado pelo follow Beleza galera Então Maravilha Nosso poder agora Está bem forte Principalmente Pelo seguinte Quando nós temos O Reino Unido Como puppet Agora Ele é um puppet De grande valia Porque a força naval Que ele provê É enorme Então ele é um puppet De enorme valia Por isso que eu quis Fazer ele de puppet Foi um dos motivos A segunda coisa A França não tem Uma força naval Decente Mas Está ok Portugal também Até onde eu me lembro Ele também não tem Uma força naval Nossa meu Deus Como esse cara Tem uma força naval Gigantesca Mas ele tem Alguns navios Então Ok Se juntar tudo isso Dá com certeza Mais do que eu já tenho Mas vale lembrar Galera Que eu estava justificando Na Suíça E aqueles dias Para se justificar na Suíça Não se modificaram Continua sendo 25 Então o que eu pretendo Fazer agora Agora eu preciso Eu preciso Declarar a guerra Você está Você entrega comigo Está zoando Até outubro de 40 Eu preciso Justificar essa guerra Contra O Canadá Eventualmente Ela vai acontecer Ela não vai demorar Tanto assim Ela só está demorando Tanto assim Porque eu já estou Justificando uma guerra Contra o próprio Contra a Suíça Mas nós vamos esperar Isso aí Para conseguir Fazer essa justificativa Tudo bem A outra coisa Que eu quero fazer É fazer uma linha De frente aqui Para a gente Para a gente Declarar essa guerra Contra a Suíça Provavelmente Aqui eu vou perder Algum recurso Mas eles Let's go baby Só venham galera Só venham Além disso Vocês já podem Começar Cara Essa invasão aqui Vai ser muito 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 Chata Não sei se ela É viável Mas não galera A gente vai ter que pensar Num plano B Aqui Vai ter que pensar Num plano B Uma coisa que eu quero fazer Assim que der É pesquisar Polícia militar Nós vamos precisar O que é isso? Força Expedicionária Chamada de volta Nem lembrava Que eu tinha Força Expedicionária Mas ok Pode chamar de volta É nóis Obrigado Força Expedicionária Tamo junto E agora Agora o Heinkel Alemão Ele vai perder tempo Se preparando Para a guerra Contra A União Soviética Uma das coisas Que eu estou pensando Seriamente em fazer Aqui galera É mandar um pouco De equipamento Aqui para a China Para atrasar o Japão Cara Eu acho que eu vou fazer isso Vou começar a empréstimo Aqui Deixa eu mandar um pouco De rifle para ele Oi China Não estou fazendo nada Cara Eu olhei aqui Gostei do senso É meu brother E tal Que tal eu te mandar Aqui 6.800 rifles Franceses E talvez Aqui Mil rifles Alemães E Eu estava olhando Bem aqui também Tem alguns rifles Ingleses aqui também Mil rifles Ingleses E Tem mais Tem rifles americanos Aqui por algum motivo Tá Por algum motivo Eu tenho rifles americanos Aqui 3.900 rifles americanos Acabou? Só isso? Deveria ter mais? Deveria ter mais? A gente não tem mais Ok Eu vou te mandar Uns rifles Desse aqui também Vai Pra não falar Que assim Que eu estou Não estou querendo Mandar equipamento Pra você Tá bom? Manda isso aí Pra você Coloca esses equipamentos Aí na mão De seus soldados Segura o Japão Por mais um tempo Tá bom? É isso que nós queremos Que você faça Que é vontade Sinta-se em casa Galera Será que vale a pena Atacar o Canadá? Será que vale a pena Envolver nos Estados Unidos Nisso? Sinceramente Eu não acho Que talvez Vale a pena Mais não É Sei lá I don't know Tem que pensar Nisso aqui Partir pra um ataque No Canadá Só desse lugar Aqui É tipo Suicídio Uma das coisas Nós vamos ter que fazer Eu vou Eu vou considerar Que a gente vai tentar Tá bom? Vou considerar Que a gente vai tentar Então a primeira coisa Nós temos que fazer aqui Uau Olha a quantidade De coisas que eu tenho Que recuperar A primeira coisa Nós temos que fazer Aqui É o seguinte É colocar Cadê? Fiquei com 165 fábricas Só É colocar Essa base naval No máximo Aqui Tá? Essa base naval Aqui ela tem que estar No máximo Que tem que acontecer Beleza Além disso Eu preciso colocar Essas Essa infraestrutura Aqui também No máximo Tá? Beleza É a primeira coisa Que a gente tem que fazer Tá? Se aquilo ali For acontecer mesmo Primeira coisa Que a gente tem que fazer Aquilo ali Ok Let's go Deixa eu dar uma olhada Aqui em quanto Manpower O Raji tem Raji aí meu querido Como vai você? Deixa eu ver Quanto Manpower Você tem aqui Pô Era pra ter mais 15k só? Não Tá ruim Tá ruim Era pra ter mais Você tá grandão Aí pô Não dá pra ter mais não? 15kzinhos só? Tá zoando Pô Não Aí ficou ruim Foi legal Isso aí de sua parte Então Tá bom Ufa Pensei que o Hec Alemão Tava me atacando Ele vai falar Pera aí Tio Hitler Ok Eu tenho um slot aqui Disponível Vamos Evoluir Polícia Militar Preciso disso Urgentemente Pouca mão de obra Eu Eu Não concordo Eu não concordo Vamos Treinar alguns Soldados aqui também É interessante Treinar alguns De vocês Mais alguns De 40 Ouij Se gostaria Um 40 ouij Com Antitanques agora Então eu vou duplicar Isso aqui Tá Isso aqui ele vai ser 40 ouij Com Suporte Antitank Tá E eu vou mudar Isso aqui Ele não vai ser Um metal mais não Nós vamos colocar Um mata Um destroy tank Aqui Sei lá Será que O que que Destrói tank bem Galera O que que Destrói tank bem Um demôniozinho Que é uma mínima ideia Tô gostando de nenhum dos símbolos aqui Vou colocar esse aqui Que é o que eu costumo usar Tá bom E aqui no anti-air de suporte Eu quero colocar Anti-tank de suporte E eu vou Treinar alguns caras desses Adoraria treinar Isso tudo Eu não sei se eu vou ter Menpower pra todo mundo Cara Pior que tem Não Não tem não Aqui já acabou É ali já acabou Aqui já acabou Beleza Ali já acabou Deixa eu ver Cara Império Britânico Quantos menpower você tem? Você deveria ter um menpower decente também Vamos dar uma olhada 16k Não Tá ruim Portugal Uma men Portugal não deve ter menpower Portugal é muito ruim de menpower Você lembra o que que eu tô olhando? Não tem nada Não tem nada Rage Você tá errado né? É que seu menpower tá subindo agora Não é? Você tem mais que isso Não tem? Não tem É 14k mesmo E é isso Tá bom Tamo junto É nóis Deixa eu declarar essa guerra aqui Let's go Quem tá te garantindo? Independência da Suíça Foi garantida pelo Canadá Oh fuck's sake Sério que você me fala isso agora? Tá zoando pô Tá zoando Tá zoando Tá zoando Porra Esses caras zoaram legal agora hein? Esses caras zoaram legal agora Zoaram legal Zoaram legal porque vai demorar tipo infinito pra esses caras chegarem lá Nem sei se vai dar tempo Vocês aqui Beleza Venham pra cá por favor Faço a linha de frente aqui Deixa eu deletar esse cara aqui Beleza Eu deveria ter olhado também né galera Na sério Eu deveria ter olhado Eu deveria ter olhado Eu tenho até quando pra declarar essa guerra? Deixa eu olhar 14 de dezembro de 40 A gente vai declarar guerra Tipo No limite No limite Mas isso na verdade foi bem bom Sem querer foi muito bom Obrigado Suíça Tamo junto Eu quero Evoluir isso aqui um pouquinho mais Eu acho Principalmente Companhia de manutenção Eu acho Companhia de manutenção mesmo Beleza Vamos com ela Isso foi ruim Porque eu queria pegar a Grécia Mas agora a Itália vai pegar Isso é bem ruim Itália é Meio que dominando toda essa parte do Balcãs aqui né galera Galera é o seguinte Eu vou encerrar esse episódio Eu vou encerrar Provavelmente entre esse episódio e o próximo Eu vou deixar Ficar no ponto de declarar a guerra aqui de fato Na Suíça E eu volto no próximo episódio Meu nome é o Waka Mais que agradeço de vocês comigo Aquele abraço Até mais Tchau Tchau Tchau